Segunda-feira, 16 de maio. Boa tarde, investidor. O Ibovespa registra desempenho positivo, impulsionado principalmente pelos ativos ligados a commodities. O índice caminha para o quarto pregão seguido de alta, apesar do mau humor no mercado externo. Apesar da recuperação dos mercados europeus e americanos na sexta-feira passada, o investidor estrangeiro retoma o sentimento de aversão ao risco. Diante do impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia, a zona do euro reduziu a projeção de crescimento do PIB do bloco em quase um ponto percentual e meio para 2022 e aumentou mais de dois pontos percentuais e meio a expectativa de inflação. Na China, a produção industrial caiu quase 3% no comparativo anual de abril, enquanto o varejo chinês despencou 11% na mesma comparação, diante das restrições impostas pelo governo para conter o surto de covid-19. Temores de um aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve também pressionam o mercado global. Entretanto, o presidente distrital da instituição em Nova York, John Williams, defendeu hoje um novo reajuste de meio ponto percentual da taxa de juros para a próxima reunião. As apostas mais elevadas para o reajuste precificam um aumento de 0,75 ponto percentual. O discurso de John Williams favorece a desvalorização do dólar ante outras moedas. Apesar da volatilidade frente ao real, o movimento impulsiona o petróleo, que reverteu as perdas de hoje de manhã e impulsiona as petrolíferas do Ibovespa. A Petrobras também se apoia nas declarações de sábado, nas quais a direção da estatal negou em comunicado a existência de discussões com o Ministério de Minas e Energia para mudar a política de preços. Além disso, a companhia realiza hoje o pagamento de R$ 2,97 aos acionistas, os detentores de ações, até 13 de abril. As mineradoras e siderúrgicas avançam majoritariamente, diante da valorização de 2,19% do minério de ferro em Singapura. Apesar dos dados macroeconômicos negativos na China, a commodity se apoia na expectativa pelo fim do lockdown em Xangai no mês que vem, o que significaria uma retomada da economia na região. Hoje, a capital financeira chinesa liberou a retomada parcial das atividades em restaurantes, supermercados e centros comerciais. De volta ao Ibovespa, a Eneve é uma das maiores altas do índice, após divulgar o relatório de certificação das reservas de gás e condensado na bacia do Amazonas. A companhia não detinha nenhuma certificação de condensado até então. Investidores também observam a teleconferência de resultados da companhia. A Eneve reportou lucro líquido superior a R$ 184 milhões no primeiro trimestre, 9% abaixo do registrado no mesmo período em 2021. Ainda em viés positivo, a Eletrobras reflete expectativas renovadas para a privatização da estatal. A Câmara dos Deputados realiza hoje audiência pública sobre o assunto. Já o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sáxida, se reúne hoje com ministros do Tribunal de Contas da União para tratar do processo. O Tribunal pretende retomar a discussão na quarta-feira e o governo pretende concluir a privatização até agosto. Por outro lado, a Local Web é uma das maiores baixas do índice. Investidores realizam lucros após os papéis subirem 6,5% nos últimos dois pregões, em reação ao balanço trimestral melhor que o esperado da companhia. Ainda em viés negativo, o IRB reflete a renúncia do conselheiro André Prado. Na semana passada, Regina Nunes também renunciou ao cargo no Conselho de Administração da Resseguradora. As ações também refletem a expectativa pelo balanço trimestral da companhia, a ser divulgado hoje após o fechamento. Os frigoríficos recuam majoritariamente, com a Minerva entre as maiores baixas do Ibovespa. O setor reage à notícia de que a China autorizou as importações de 13 frigoríficos americanos, aumentando a concorrência para os exportadores brasileiros. Fora do Ibovespa, a M Dias Branco despenca, refletindo a proibição de exportações de trigo pela Índia. O país anunciou a suspensão no sábado, alegando riscos à segurança alimentar indiana e de outros países vizinhos. A diretoria de Comércio Exterior da Índia atribuiu o cenário à guerra na Ucrânia. Também no sábado, o G7 alertou que a guerra está impulsionando uma crise global de alimentos e energia, e defendeu medidas urgentes para liberar a saída de grãos da Ucrânia, atualmente bloqueada pela Rússia. Em contrapartida, a M Dias Branco apresentou números positivos no primeiro trimestre, com lucro líquido de quase R$ 39 milhões, 152% maior na comparação anual. Para assistir ao Minuto B.R.A. News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da B.R.A. no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. E se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram ou acompanhe o nosso site. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!